A tentativa do Flamengo de contratar o volante Allen continua, mas está bem difícil conseguir Dela Cruz, o meio campista do River Plate. Vamos falar sobre esse mercado do Flamengo e as dificuldades que o YouTube vem enfrentando para se reforçar nesse vídeo que tem um patrocínio do OneFootball, o aplicativo que você pode e deve baixar acessando o link que está aqui embaixo na descrição. No OneFootball você vai encontrar farto conteúdo e você tem agora com a volta do Campeonato Brasileiro os melhores momentos dos jogos da Série A Nacional. Então você faz o download do aplicativo e à medida que os lances vão acontecendo você tem ali os melhores momentos. Na semana que vem teremos jogos da Comebol. Então, Copa Comebol Libertadores, aconteceu um gol, uma jogada importante, você vê no OneFootball, o mesmo na Copa Comebol Sul-Americana. Então faça o download e você tem acesso a todo esse conteúdo de graça, além, claro, de vídeos, entrevistas e também, claro, tempo real das principais competições do futebol pelo mundo. O OneFootball é parceiro do canal. Quando você faz o download por intermédio dos links que disponibilizamos em nossas lives e também em nossos vídeos como esse, você apoia o youtube.com.br. Porque você mostra para os nossos amigos do OneFootball Força do canal. Então faça o download, link na descrição ou no QR Code que você já viu passando aí na tela. Vamos lá, gente. Vamos atualizar então. Terminou a data FIFA. A bola volta a rolar nessa quarta-feira, Campeonato Brasileiro. Na quinta-feira o Flamengo joga contra o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista. O Flamengo não tem um histórico positivo jogando contra esse adversário. Antes mesmo de a multinacional austríaca adquirir o Clube do Interior Paulista, o retrospecto não era bom, hoje são seis vitórias do Braga, seis empates e cinco vitórias do Flamengo. E nos três confrontos no estádio em Bragança Paulista com a configuração Red Bull Bragantino, o Flamengo não venceu. Dois empates e uma derrota. Então é um território hostil para a equipe carioca que vai tentar quebrar esse pequeno tabu jogando na noite dessa quinta-feira às nove e meia com live aqui no canal após a partida pelo Campeonato Brasileiro. Então o Flamengo volta e continua a sua busca por contratações. A situação do volante Allen, do Atlético, continua complexa. O negócio está meio que parado, o Flamengo fez a proposta, o Atlético quer mais dinheiro pelos bônus na eventual contratação, ou seja, os resultados que o jogador consiga, pode gerar bônus para o Atlético, o Atlético quer aumentar esses valores e a coisa está meio congelada. Mas com perspectiva de serem retomadas as conversas ou de terem sequência, melhor dizendo, essas conversas e elas caminharem para um acordo. E por que eu digo isso? O jogador só pode atuar no começo do mês que vem, dia 13 de julho. Então há um tempo ainda para se negociar. Ele está treinando de novo no Atlético. Então o Flamengo não vai, pelo que apurei, forçar uma barra para de qualquer maneira ter esse jogador agora porque não vai poder utilizá-lo. Então vai tentando usar o tempo que tem a favor. A chegada do Luiz Felipe Escolar e o Atlético Mineiro também pesa nesse contexto, de que maneira as coisas vão se resolver entre eles em Belo Horizonte. Então essa negociação pode sim acontecer, tem uma possibilidade real de se tornar jogador do Flamengo ainda nesse ano o Alan, o bom volante do Galo, que fez muitas partidas na temporada 2021, quase todas do Atlético naquele ano que o Atlético ganhou o Mineiro, Copa do Brasil e Brasileiro. No ano passado jogou a maioria, mas já não jogou tantas vezes assim, em 2022. E nesse ano, em março, ele teve uma fratura por estresse na coluna e com isso foi afastado. Está agora voltando, já voltou às atividades, treinamentos no CT lá do Atlético em Vespasiano em Minas Gerais, mas ainda não está 100% apto, está se recuperando para isso. Então é um jogador que o Flamengo vai contar com ele se contratar um pouquinho mais adiante. Já o De La Cruz, uruguaio do River Plate, esse está bem difícil. O River endurece a negociação, o jogador é todo fatiado, uma parte pertence ao Liverpool do Uruguai, outra parte está vinculada ao empresário. Então não é uma negociação simples, o River depende de um resultado na última rodada da fase de grupos da Libertadores para se classificar a etapa de mata-mata, ter uma campanha um tanto quanto errática, o River Plate. Ao vencer o Fluminense, manteve as suas possibilidades reais de classificação, mas ainda tem um jogo decisivo e o River claramente não quer reforçar o Flamengo porque sabe que o clube carioca, que foi seu algoz na final de 2019 em Lima, poderá cruzar o seu caminho em algum momento. Então não quer reforçar o Flamengo, está relutando ao máximo e pedindo mais dinheiro. Então chegou no impasse que vai ser difícil que ele venha a ser superado agora. Agora a informação é importante. você vai imaginar, bem, se não vai o Dela Cruz vai um outro jogador. É, eu diria hoje que é mais provável, hoje, pode mudar isso aí, a gente nunca sabe, mas hoje o mais provável, caso o Dela Cruz não seja contratado, é o Flamengo não buscar outro jogador por buscar. Ah, vamos trazer um outro meia. Pode até surgir esse outro meia. Mas eu diria que hoje é mais provável que se o Dela Cruz não for contratado, o Flamengo vai parar por aí, não vai trazer o jogador, de repente, para essa posição e vai tentar o próprio Dela Cruz mais adiante, para o ano que vem. Tá? Então, atenção nesse detalhe. Tem jogadores sendo especulados, mas não tem nada de concreto. O Rodrigo Garro, por exemplo, que é um meio campista, que está bem, até 25 anos, joga no Talheres de Córdoba, tem esse destacado nesse campeonato argentino. Esse jogador foi oferecido ao Flamengo, mas não houve nada. Pode ser que amanhã o Flamengo se interesse, mas no primeiro momento o clube não se interessou. E esses oferecimentos, gente, eles são feitos assim. Um agente de mercado tenta criar um negócio. Então ele chega num clube que tem grana, no caso o Flamengo, e fala, vem cá, esse jogador aqui interessa? O que você acha? Posso trazer esse jogador aqui? Acredito que vale em torno de tanto o valor. E esse clube se interessar, ele tem a chance ali de tentar fazer um negócio. Muitas vezes, esses agentes procuram um clube que é o potencial comprador sem consultar o vendedor, o clube que detém o jogador. Aí se ele consegue um ok do potencial comprador, aí ele vai no vendedor, no vendedor não, no clube que tem o direito sobre o atleta, e tenta transformá-lo em vendedor. Olha, eu tenho essa possibilidade para criar um negócio. O mesmo acontece com o Davidson Sanchez, que saiu aí no noticiário, um jogador que está no Tottenham muito mal, muito mal, uma fase péssima. Aliás, a temporada dele foi muito ruim. Então é um colombiano, tem 27 anos, um jogador em baixa, e aí ofereceram ao Flamengo. Ah, o cara quer jogar no Flamengo. Claro, está mal para caramba na Inglaterra, o Flamengo é o clube mais rico do continente e sul-americano, ele é colombiano, ele sabe que o Flamengo pode ser uma tábua de salvação para ele, que ele está sem mercado lá fora. Então o jogador desse para ser contratado tem que valer muito a pena. Se for um custo baixo, agora o cara chegar aqui para ganhar salário dos mais altos do elenco, não está jogando para isso. Não está jogando para isso. Essa aqui é a questão. Então, aí é a questão de oportunidade. Se o atleta quer tanto jogar no Flamengo e reerguer a carreira, de repente se o time dele lá, o Tottenham, libera, ele tem mais um ano de contrato, ele pode vir por empréstimo, depois acaba o contrato, ele fica livre, e acertar por um valor mais razoável. Agora chegar com um salário top, padrão, Davi Luiz, por exemplo, que também é zagueiro, eu acho que é um pouco demais para um jogador que está em baixa. Também não tem nenhuma negociação, foi só um oferecimento, não houve mais nada. Então, esses casos nem vale a pena a gente se aprofundar, porque até que ponto isso é notícia também, né gente? Oferecer ao jogador, isso acontece a todo instante. Acho que vale a pena mesmo discutir o assunto, quando há um interesse e você começa a ter ali uma movimentação de mercado, o que não é o caso do Rodrigo Garro, por exemplo, e tampouco do Sanches. Da La Cruz, sim, da La Cruz, o Flamengo quer o jogador, está difícil para caramba, e a mesma coisa vale para o Alan, o jogador do Atlético Mineiro, que o Flamengo tenta contratar, já tem o Rossi que está chegando, o goleiro e o Luiz Araújo. Se contratar mais um ou dois, serão três ou quatro jogadores, talvez o Flamengo pare por aí, nem faça tantas tentativas. Acho até que faz sentido, é melhor e certeiro do que trazer, é melhor trazer qualidade do que a quantidade. E quando eu falo qualidade, é o bom jogador e que se encaixa dentro do plano do técnico para que o jogador seja realmente utilizado, seja útil. Você vê o caso do Marinho, foi uma contratação equivocada. Então, para que esse volume todo? É melhor trazer certeiro do que trazer a quantidade para ver se dá certo. É como eu vejo esse momento do clube. Esse vídeo tem o patrocínio do Anfutebo, o aplicativo que você pode e deve baixar acessando o link que está aqui embaixo na descrição. Faça download do Anfutebo, assim você vai ter acesso a farto conteúdo aqui no YouTube e você apoia também no youtube.com.br porque mostra a força do canal para os amigos do Anfutebo, ok? Faça download, link na descrição ou no QR Code que você já viu passando aí na tela durante esse vídeo. Teremos a live depois do jogo entre o Bragantino, Red Bull, Bragantino e Flamengo nessa quinta-feira. O jogo é às nove e meia da noite, então lá para as onze e quarenta e quarenta e quarenta e cinco estaremos chegando aqui para bater um papo sobre essa partida que marca a volta do campeão da Libertadores e da Copa do Brasil ao futebol brasileiro, ao Campeonato Brasileiro depois da data FIFA. E sempre destaco aqui embaixo os links para o canal de cortes, clube de membros, curso online de jornalismo esportivo e o blog do Mauro César Numa Esporte, além, claro, do Uso 360 com os produtos do canal, camisetas, canecas e muito mais. É isso, valeu e saudações. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho